Ei gente, mal ou não? Hoje eu trouxe aqui pra vocês um mini curso de automaquiagem. A minha intenção é trazer um curso bem assim, simples, descomplicado, pra facilitar a vida de vocês aí no dia a dia. Esse mini curso vai ser dividido em três aulas. A primeira vai ser sobre preparação de pele. A segunda vai ser base, pó, corretivo, contorno, blush, etc. E o terceiro vai ser sobre sombra, batom, aí vai ser a finalização. Eu quero trazer de uma forma mais simples aqui pra vocês. Que às vezes a gente vê um curso aí que tem tanto detalhezinho que a gente fica com preguiça. Então eu quero trazer uma coisa bem prática aqui, espero que vocês gostem. Eu preparei isso com muito amor e carinho e vamos lá. Caso vocês tenham alguma dúvida ou quer saber mais detalhes sobre algum processo, vocês comentam aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo específico sobre isso. Que a maquiagem que eu vou trazer aqui hoje, por exemplo, a sombra, vai ser uma coisa bem básica, bem clássica, pra atender todo mundo. Se você quer uma técnica mais específica, é só você comentar aqui embaixo que a gente traz aqui essa técnica específica. Então vamos lá. A primeira coisa, o primeiro passo é lavar o rosto. O que eu vejo é que muita gente usa o mesmo sabonete do corpo pro rosto. Isso, gente, não pode. Eu já fiz experiência de usar, por exemplo, meu sabonete acabou de rosto, eu começo a usar o mesmo sabonete de corpo pro rosto. Eu percebo que a minha pele fica com mais cravinhos do que o normal. Fica mais oleosa. Então é muito importante você separar o sabonete de rosto e de cor. Tem muitos sabonetes que são baratinhos que você compra em farmácia. Claro, o ideal é você ir na dermatologista e ela indicar o sabonete específico pro seu rosto. Mas eu vou dar algumas diquinhas aqui com base na minha pele. Eu estava usando um sabonete líquido da Bioderma, que eu vou deixar a fotinha aqui. Ele é muito bom. Eu amei usar ele. Ele é um pouquinho mais caro, que eu vou deixar aqui a foto e o preço. E agora eu comprei um da Granado, que eu vou deixar a fotinha aqui também com o preço. Ele foi R$7,00 se eu não me engano. E eu tô gostando muito dele. Ele é 10% de enxofre. Minha pele é muito oleosa. Então quando eu passo ele, ele meio até que repuxa, sabe? Claro, depois eu tenho que hidratar. Mas eu sinto que ele tira oleosidade. De verdade. Quem tem pele seca não vai gostar. Mas pra minha pele, tem pouco tempo que eu tô usando, mas eu tô gostando bem. Tem uns 4 dias que eu comprei e eu já tô gostando bem dele. Então eu já lavei meu rosto com esse sabonete. E agora, mesmo depois de lavar, é muito importante você limpar. Eu vou usar hoje uma água micelar da L'Oreal. Essa água micelar aqui, ela é clichê, né gente? Todo mundo usa ela. E ela é baratinha também. Vou deixar o preço de tudo aqui pra vocês, tá bom? Gente, como é um vídeo de maquiagem, a câmera tem que ficar mais próxima, né? Pra vocês verem mais detalhes. Então, às vezes o produto não vai aparecer tanto. Vamos lá, água micelar. Vocês vão ver que mesmo lavando a pele, ainda sai uma sujeirinha acumulada. E olha que eu nem tenho usado maquiagem, viu? Quando a gente usa maquiagem, suja mais. Olha se vocês conseguem reparar o algodão. Ainda assim ficou um pouco sujo, viu? Por isso que é muito importante limpar. E pra que a gente limpa a pele? É pra maquiagem durar mais e ela ficar mais bonita. Porque se tem algum resíduo, pode alterar a base ou o blush. Pode alterar, entendeu? Então, é muito importante você limpar a pele antes. E fora que faz bem, né? Se você, enquanto mais você limpa a pele, menos cravinhos, menos sujeira vai acumular. Beleza? O terceiro passo da preparação da pele é tratar. Se você usa qualquer tipo de tratamento, por exemplo, de manhã. Todo dia eu uso a vitamina C. Então, antes da maquiagem, se eu for fazer uma maquiagem de manhã, é nessa hora que eu coloco o meu tratamento. Atualmente, eu tô usando essa vitamina C aqui, ó. Tá lá, Rocha? Ela é muito boa. Tô até quebrada aqui, ó. É resistente o potinho, porque quebrou só o plástico. Ela é muito boa. Só que ela é um pouco mais cara. E pra substituir, ah, não quero comprar essa. Eu já usei muito essa. Eu já até falei dela aqui no meu canal. Que é uma vitamina C mais em conta. Eu vou deixar o preço aqui também pra vocês. Ó, eu já usei as duas. Essa é melhor. Mas também não tem comparação, né, gente? O preço é muito diferente. Então, agora eu vou tratar a... Vou passar o tratamento. Eu vou passar a mais barata, porque eu vou tirar essa maquiagem. Então, né, gente? Sou obrigada a ficar gastando meus produtos caros. Então, eu vou passar essa da Tracta. Eu gosto muito dela também. Pessoal, cuidar da pele, eu particularmente adoro, né? O skincare. Eu acho que assim, às vezes a gente pode pensar, ah, é muito caro. Agora, realmente, às vezes você vai num dermatologista, ele te dá uma receita caríssima. Mas eu penso o seguinte. Às vezes é melhor você usar uma coisa um pouco mais barata, igual essa vitamina C, do que não usar, entendeu? E dura muito. Acaba que dura muito. Aqui, essa vitamina da La Roche, eu tenho ela desde setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, massa abrilha. Tem sete meses que eu tenho ela. Deixa eu ver a quantidade. Tá um pouco abaixo da metade. Acho que ela vai durar quase um ano pra mim, entendeu? Porque tem que usar bem pouquinho. E aí, eu tenho essa da Tracta, que eu vou revezando. Igual, ah, vou passar uma maquiagem que eu vou tirar logo, logo. Aí, eu uso ela, entende? Tratei minha pele. Eu espero um tempinho. E logo depois do tratamento, que é o quarto passo, hidratar a pele. Hidratar a pele é um dilema. Principalmente pra quem tem pele oleosa. Que acha que não precisa de tratar. De hidratar, desculpa. Precisa, gente. Precisa. Só um segundo que eu vou ter um carro passando com uma musculpa. Precisa hidratar a pele. Eu usei por muito tempo esse Nivea aqui. Muita gente conhece. Ele é mega oleoso. Mas ele hidrata muito. Eu usava ele, mas eu usava bem pouquinho. Pra quem tem pele seca, gente, esse creme é sensacional. E ele é mais em conta, né? Eu vou deixar o preço dele aqui. Eu tava usando também o da Bioderma. Se eu não me engano. Vou deixar aqui. Só que acabou. Ele era bem bom também. Eu já até mostrei ele em vídeo. Quero até a amostrinha. Ele é muito bom porque ele é fluido. Eu não sei explicar. Porque ele é um dos melhores hidratantes que eu já usei. Mas esses dias eu fui na farmácia comprar alguns produtinhos. E eu vi esse hidratante aqui. Na hora que eu vi ele na prateleira. Eu olhei e vi hidratante, vitamina C e protetor solar. Tô assim, gente, mas tá bom demais pra ser verdade, né? E o preço dele é bom. Eu vou deixar aqui também. Trinta e pouco, mas eu vou deixar aqui o preço certinho. E aí eu trouxe. É um hidratante que eu tô testando ainda. Mas minhas primeiras impressões foram positivas, viu? Eu vou usar ele por mais tempo. E vou trazer uma resenha específica dele. Por quê? A minha primeira impressão é muito boa dele. Entendeu? Eu não sei se ele realmente protege. Mas eu acho que se tá escrito que protege. Que tem FPS 30 é porque protege. Então ele é um protetor solar. E bom ele é 30. Porque é o que eu uso geralmente. Então assim, vocês vão ver a textura dele. E é hidratante. Eu achei que realmente ele hidrata. E ele é sequinho pra quem tem pele oleosa. Mas eu vou trazer uma resenha específica dele aqui. Ó. Vou colocar aqui pra vocês verem a textura. É de creme mesmo. Não é de protetor solar. E principalmente, gente, essa área que é igual eu já tenho 30 anos, né, gente? Não sei se vocês sabem. Mas principalmente essa área que tem linhas. Aqui, ó. É muito importante hidratar. Porque enquanto mais seco fica, mais aparece. Por isso que eu falo, quando a base é muito mate, aparece mais as linhas. Então, ó. Olha a textura dele. Ele tem a textura de hidratante, sabe? Não é de protetor solar. Porque protetor solar, ele... Nossa, gente. Minha mão é muito pesada, viu? Eu passo assim, ó. O certo é passar com suavidade. A textura dele é de hidratante. Então, eu sinto que a pele puxa, sabe? Ele deixa, assim, um leve vissuzinho. Trenzinho vindo aí, né, gente? Mas esse aí eu não vou nem comentar mais. É... Nossa, o cara tá com raiva hoje, viu? Jesus! Que buzinação! Ele deixa um leve vissuzinho. Mas eu sinto que o acabamento dele, quando vai secando, fica mais mate, sabe? Mas deixa para um outro vídeo a experiência desse protetor. Protetor não, desse hidratante. Até porque, se você ver, ó. Aqui ele fala que uniformiza instantaneamente, reduz manchas em marcas, né? Em uma semana. Eu até tirei uma foto minha antes de começar a usar. Daqui uma semana eu vou tirar foto de novo. Vamos ver se o trem funciona mesmo. Se clareia. Mas enfim. Vamos voltar ao foco aqui. Terminei de hidratar a pele. Agora eu espero secar. E se esse fosse um hidratante sem filtro solar, seria agora que entraria o protetor solar. Seria, então, a quinta etapa. Então, gente, por isso que eu achei esse creme sensacional a princípio. Porque ele já faz várias coisas ao mesmo tempo. Igual ele tem vitamina C. Ah, eu não trato a pele. Use esse aqui que tem vitamina C. Não sei o quanto, o percentual, mas é melhor do que nada. É isso que eu penso. Então, esse produto já seria três etapas em uma só. Mas ainda assim, eu gosto de usar minha vitamina C. Aquela vitamina C, eu sei que tem 10%. Então, é mais potente. Mas, se você estiver fazendo com produtos separados, por exemplo. Ah, minha pele é seca, eu usei esse hidratante. O protetor solar entraria agora. Então, se eu fizer a maquiagem de manhã, é muito importante o protetor solar. Eu já até fiz um vídeo específico de protetor solar aqui. Então, feito isso, eu vou para o Prime. Que é pra minha maquiagem ficar mais bonita ainda, né? Ficar lisinha e tudo. E claro, gente, você adapta da forma que for melhor pra você. Ah, Vanessa, não gosto de usar Prime. Então, você não usa Prime, entendeu? Pula, vai direto pra base. Mas o Prime, ele serve de, tipo, argamassa. Entendeu? Ele deixa a pele mais lisinha. Então, vai ficar uma base mais bonita. E ele ajuda também na durabilidade da maquiagem. Então, é por isso que eu gosto de Prime. Esse Prime, inclusive, é da Mary Kay. Eu tô até vendo aqui, ó. Ele tem FPS 15. Então, mais um protetor solar. Apesar que eu acho que 15 não é o suficiente pro rosto. Eu gosto de ir no mínimo 30. Mas, igual eu falei, né? Você tem que ir no dermatologista e ele vai te indicar qual que é melhor pra você. Quantidade. Vou colocar essa quantidade de Prime. Tá vendo a textura dele, ó? Esse Prime, ele é siliconado. Tem gente que não gosta. Eu gosto. E onde que eu passo ele? Onde eu acho que eu tenho mais poro. Que é aqui. Eu acho que eu tenho bastante poro aqui. Nessas linhas aqui. Bigode chinês. No nariz. Bigode chinês. Passa um pouco aqui, ó. Debaixo dos olhos. E vai espalhando. Outra coisa importante, gente. Tem que esperar os produtos secarem, viu? Porque se não, vira uma meleca. Então, passa e espera secar. Passa e espera secar. Aqui no vídeo, parece que é rápido. Porque eu corto, né? Mas eu gosto de esperar secar. Então, é isso, pessoal. Terminei. Passei o Prime. E finalizou a preparação de pele. Então, são seis passos. Vou recapitular aqui. Mas, eu vou deixar tudo escrito no box de informações. Com os seis passos. E os produtos que eu usei com preço. Pra, ah, perdi. Quero ir lá rapidinho pesquisar. Só sei no box de informações. Então, vamos lá. Primeiro, lava. Segundo, limpa. O terceiro, trata. Quarto, hidrata. Quinto, protege. E o sexto, sela, limpa, prepara a base. Arga massa, que é o Prime. Tá bom? Então, é isso. Essa primeira aula termina aqui. E semana que vem, tem o próximo passo. Que é a base, contorno, blush. Que eu vou mostrar pra vocês direitinho como que eu faço. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui. Que eu respondo todos os comentários, tá? Então, até semana que vem. Quinta-feira. Espero que vocês gostem desse mini curso. É isso. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto